E aí pessoal do meu canal, tudo bom com vocês? Aqui eu falei Rodrigo e no vídeo de hoje vamos fazer a gameplay desse PES 2021 WRG edição de março pessoal. Tem que ter muitos inscritos me pedindo a versão do PES com Brasileirão, mas no momento pessoal não estou conseguindo encontrar em nenhum lugar essa versão. Mas assim que for possível eu adiciono aqui no canal. Então, se você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho, vai deixando seu like logo no começo do vídeo e vamos ver todas as novidades que vem nesse PES. Bora para o vídeo? Vamos começar aqui pelo Real Madrid. Quero fazer esse vídeo pessoal sem enrolação, direto ao ponto. Barcelona. PSG pessoal. É isso aí pessoal, vamos dar uma olhada aqui agora nos times. Escolher aqui o PSG. Para enfrentar o Juventus. Aparentemente tem muito estado de legal, né? Deixa eu ver a história aqui. Deixar a narração rolando um pouquinho aí pessoal. Mas eu acredito que não vai estar em português não. Então, e aí vamos lá. E aí, você segue. Mas faz tempo que não vai estar em português lá, né? E aí, você tem outra chance aqui. Denied by a last-inch tackle Idrissa Gueye Paleta Edira A bola foi roubada At the last Idrissa Gueye Neymar Neymar Júnior Dioma Cora And he crosses in Well held Gostei bastante Gostei bastante da Idrissa Nesquitbol aqui Danilo Morata Federa Paleta Intercepts Neymar Mauro Di Maria And he scoops it Too much elevation On the ball Wasn't a lot of movement for So I think he had to have a go Cristiano Ronaldo Is 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 Muito obrigado a todos que estão aqui no dia até aqui, fiquem todos com Deus, fui! E aí 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 E aí